Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje vamos viajar pelos sabores da infância e preparar um bolo de farinha láctea com brigadeiro maravilhoso, super gostoso! Então bora começar! Eu já deixei o forno pré-aquecendo e lembrando também que a lista dos ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo Para a nossa receita nós vamos precisar de 4 ovos claras e gemas separadas 1 xícara de chá de açúcar refinado 1 xícara e meia de farinha de trigo lembrando que a xícara que eu estou utilizando é de 200 ml 210 gramas de farinha láctea 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga eu estou utilizando a margarina com sal 250 ml de leite integral e 1 colher de sopa de fermento em pó o primeiro passo é bater as claras em neve então vamos começar já está pronto agora eu vou transferir para uma vasilha e reservar dando continuidade a nossa receita eu vou estar utilizando o mesmo bol que eu bati as claras em neve para bater os outros ingredientes lembrando também que quem não tiver a batedeira dá para bater tranquilamente esse bolo na mão vai ficar perfeito aí no bolo da batedeira vamos colocar o açúcar refinado vamos colocar também as duas colheres de sopa de margarina e as quatro gelas e agora é só bater mais um pouco agora que virou um creme vamos acrescentar a farinha láctea e também os 250 ml de leite integral vou dar uma misturadinha e bater mais um pouquinho e já vou acrescentando também a farinha de trigo e agora que eu dei uma leve misturada eu vou bater mais um pouco e agora para dar leveza à massa vamos acrescentar as claras em neve misture delicadamente já vamos acrescentar a colher de sopa de fermento em pó e olhem a consistência dessa massa agora eu vou transferir a massa para esta forma que está untada com margarina e açúcar refinado a forma é de 24 cm de diâmetro agora eu vou levar para assar o forno a 200 graus por aproximadamente de 35 a 40 minutos e depois eu mostro o resultado dessa delícia enquanto o bolo está assando eu já vou preparando a cobertura de brigadeiro na panela eu vou colocar uma caixinha de leite condensado uma caixinha de creme de leite e 3 colheres de sopa de chocolate em pó 50% vou misturar e levar ao fogo de médio para baixo até chegar na consistência de brigadeiro eu já mostrei em outros vídeos qual é a consistência ideal do brigadeiro para cobertura de bolo inclusive eu vou deixar no card a receita de um brigadeiro de ovo maltine que é divino eu tenho certeza que é mais uma receitinha que vocês vão adorar agora eu vou levar ao fogo esse brigadeiro até chegar no ponto correto então a cobertura de brigadeiro já esfriou o bolo também já está morno já desenformei ele agora com um garfo eu vou fazer uns furos e agora é só cobrir o bolo olhem a maciez desse bolo e agora é a hora mais difícil desse vídeo eu preciso experimentar para contar para vocês o sabor desse bolo dá até água na boca nossa com essa cobertura frente do céu maravilhoso um bolo super macio saboroso a cobertura deliciosa combinação perfeita e esta foi a receitinha de hoje se gostaram por favor deixem o like quem ainda não se inscreveu no canal se inscreva para não perder as próximas receitas maravilhosas que vem por aí então nos vemos no próximo vídeo um grande beijo fiquem com Deus e até mais tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti